Os capítulos 10, provérbios, provérbios 1, 10, é a campanha da sabedoria, invocamos a sabedoria e oramos para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento, a sabedoria é um espírito e nós invocamos esse espírito e lemos todo o livro de provérbios, então todos os dias lemos um, dois capítulos do livro de provérbios, vamos lá, tomar um cafezinho e ler o livro de provérbios, seus comentários são muito bem-vindos, tá? Sabedoria, sabedoria, sabedoria Vamos tomar um cafezinho? Hum, hum Eu estou, pastor, assistindo o senhor e limpando a casa, aqui no Rio Grande do Sul, olha que maravilha, o som está bom aí? O Espírito de Deus te abençoe, o Espírito de sabedoria nos ilumina, o Espírito de sabedoria nos ajuda, por favor, sopra sobre nós, aprendemos que a sabedoria é um espírito, tem suas leis e se revela, e cada texto que lemos, ela se revela um pouquinho, encontramos ela se revelando de fato e verdade, falando conosco, alguém quer ouvir um espírito? Espírito da sabedoria, aprendemos também que a sabedoria é um espírito primário, antes de Deus fazer qualquer coisa, ele fez a sabedoria, a sabedoria é considerada a mulher de Deus, porque através dela fez todas as coisas, ela é o útero de Deus, então ela é nossa mãe, a sabedoria é a nossa mãe, então estamos na campanha da sabedoria 2023, mas aí tem a campanha da sabedoria 2022, 2021, 2020, 2019, nessa campanha nós oramos pedindo a Deus sabedoria, vamos começar orando o Pai Nosso, pedindo a Deus sabedoria, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, amém. Bendito seja a nossa mãe sabedoria, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito de Deus te dê sabedoria. sabedoria. Veja, veja os programas anteriores, agora é a campanha da sabedoria parte 5, mas tem a 1, a 2 e a 3 e a 4, e são tremendos. Gente, quer sabedoria? Você tem que engarimpar, né? Então vamos para o capítulo 10, tá bom? E tem hora que a sabedoria trantran, transcede, é como se fosse um, o Espírito mesmo falando com você, o Espírito de sabedoria. Então dá uma olhadinha na parte 1, 2, 3 e 4, agora é a 5, tá bom? Ok? Provérbio de Salomão, filho sábio, alegra teu pai, filho sábio, alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Lembre-se que a gente vem falando sobre, que muitas vezes, quando o texto de provérbios fala pai, é Deus, fala mãe, é a sabedoria. Mas a sabedoria, ela fala em várias dimensões, então o filho sábio alegra o pai, o pai anda orgulhoso, o filho tolo envergonha a mãe. É, todo mundo quer ser sabido, né? Mas nem todos conseguem, mas o filho sábio é uma honra para a mãe e para o pai, o filho tolo só traz vergonha. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então, muitos tesouros da impiedade, às vezes, para nada aproveitam. O cara tem cinco Lamborghini, cinco não sei o que lá, mansão na praia, os homens batem em cima, tudo fruto de fracoatrua. Aí, não valeu de nada. Mas a justiça livra da morte. Então, procure ser reto, procure ser justo, para que você se livre de todo o mal. A justiça, o andar correto, é uma pro-pro. É o que, rapaz? É uma proteção. O que trabalha com a mão é desplacente, empobrece. Mas a mão diligente enriquecerá. A mão é a obra. Desplicente é o quê? O desplicente é aquele cara que marca para chegar cinco horas, chega a oito horas. É aquele cara que faz tudo desmantelado. Então, essa mão vai empobrecer. Você faz bolo, aí faz uma porcaria. O cara faz um aniversário, contrata seu bolo. É uma porcaria. Então, você vai empobrecer. Mas se você faz bolo, você não é alguém, né? Faz um bolo. Rapaz, é um aniversáriozinho do cachorro. Aniversário do cachorro é uau, uau. Aí você faz bem feito. Aniversário do cachorro, sim, mas eu estou contratado, vou fazer bem feito. Essa mão, olha aqui, a Bíblia é quem fala. A mão diligente enriquece. As pessoas, às vezes, não dá certo com o negócio próprio, porque quando eles trabalham de empregado, eles chegam na hora. Quando eles trabalham para eles, nem vão para o trabalho. O que é mão desplicente? É a mão que faz tudo errado, faz tudo, faz uma poicaria, poica. E a mão diligente é aquela, opa, vou consertar um carro? Então, vou consertar direito. Nem que eu cobre mais, mas eu conserto direito. Você é um pedreiro, o cara diz, faz uma porcaria aí para mim. Eles falam, não, só faço se for bom. Ah, é para usar cinco sacos de cimenta, vou usar só dois. Não, eu vou usar seis. Então, seja diligente e você terá riquezas. Ó, o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho de vergonha. Ou seja, aquele que trabalha e ajunta é filho ajuizado. Está entendendo? Mas aquele que dorme é filho de vergonha é filho de vergonha. Ou seja, o cara é preguiçoso, velho. Não faz nada na vida. Benção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca do perverso. Então, o justo, ele é abençoado, mas a violência, o perverso só prensa em violência. A maioria do justo é abençoado, a memória do justo é abençoado, mas o nome do perverso apodrecerá. Quando a pessoa é boa, você fala fulano, quase a gente enche a boca, né? Agora, quando a pessoa é ruim, a pessoa deve evitar até falar no nome, porque é um nome podre. Entendeu? Existe um nome podre? Sim. É o nome do perverso. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios fica transtornado. Então, o sábio, ele aceita as regras. Você está entendendo? Aceita as regras. Conversando com um irmão, ele trabalha numa concessionária que não aceita que ninguém use celular. É a lei da concessionária. Então, ele bateu de frente com os chefes, porque ele queria ficar com o celular dele de lado. E o chefe disse, não, aqui, nessa concessionária, não se usa telefone. Se for uma coisa de emergência, liga para o escritório. Não, 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 não. E aí, acabou sendo despedido. E aí, ele veio pedir oração, porque estava desempregado e tal. Eu digo, ó, mas pastor, está muito errado. Como é que uma concessionária, numa época dessa, não aceita celular? Bem, é a lei deles. Você foi tolo. Você não aceitou a lei deles, reclamou, eles piscaram o olho e disseram, está certo. Rua. Eles não querem ninguém com o celular lá. E pronto. Então, cada grupo tem sua lei. Sua mulher tem sua lei. Seu marido tem sua lei. Seu marido tem sua lei. Seu marido é ciumento, você não aceita que uma marido seja ciumento. Aí pega uma moto, sai agarrado com a moto. Você um dia pode ter problemas. Mesma coisa é a mulher. A mulher tem a sua lei. Se você desobedecer, você apanha. E aí? Tem que cooperar, né? Não, quem vai fazer o café? É. Então, essas regras, essas leis existem. São leis tolas? Às vezes são. Mas você está no grupo? Então, você tem que obedecer a lei do grupo. Quem está me entendendo? O cara, pastor, como é que pode? Em pleno 2000 e não sei o que lá, uma concessionária não permite que os empregados usam o celular. É o patrão. O patrão não quer. Quem é o rei ali? Quem é o leão? É o patrão. Ou você entra na regra ou você sai. Entendeu? E ele resolveu bater de frente, pensando que ia mudar toda a estrutura pela opinião dele. A opinião dele não é nada para o patrão. O patrão está ali. Ele não quer celular. Ele não quer celular e pronto. Aí ele tem os motivos dele. Mas em pleno século XX, pastor, isso é bulha. Bulha ou não, eles não querem. Pronto. Entendeu? É. Não se deve chocar com a liderança. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Sim, arrebentou do lado dele. Ele ficou desempregado. O gerente, ele foi reclamar. É que pode, rapaz. Uma concessionária deste tamanho não permitir celular. O gerente é mesmo, né, rapaz? É, sem moral. O cara é mesmo, é. Está certo, meu irmão. Valeu. Nós te amamos. O importante é o céu. É, valeu. Final de mês, dá as contas para esse rapaz. Certo, tchau. É, você tem razão. Então, assim, marido tem lei, mulher tem lei. Então, você tem uma mulher, então, você tem que seguir a lei dela. Você tem um marido, você tem que seguir a regra dele. É claro que, né, entre o marido e a mulher, né, o pai, você tem um pai, então, você tem que seguir a regra do pai. Evitar bater de frente, principalmente em termos de governo, né, igreja. Você vai para uma igreja, vai reclamar da igreja, velho. Pois sai dessa igreja. Você está entendendo? Para que você está na igreja reclamando? Saia. O cara vai para a igreja católica, vai reclamar da igreja católica, vai para a igreja dos quentes, vai reclamar da igreja dos quentes. Vai para... Eita! Vá para onde for, velho. Cada lugar tem sua regra. Cada lugar tem sua regra. Eu cheguei na casa de um cara e lá a gente tinha que tirar a sandália. Eles não usam tapete, ninguém pisa dentro de casa com sandália. Eu vou dizer o quê? Na casa dele, todo mundo anda descasso. Eu acho até legal, porque o solzinho é friozinho, gostoso. Entendeu? É. Pegue seu barquinho, banquinho, e saia de mansinho. Então, cada turma tem sua regra. Entendeu? É. Porque são marido e mulher também. Tem marido que... A mulher diz, vou ali com o Tonhão, vai pescar? É, vou. Eu vou me atrasar um pouquinho. É. Leva a vara. Não, ele já está levando duas varas para mim, as varas bem grandes. Aí chega de madrugada, o cara não está nem aí. Mas tem marido que... Essa mensagem nesse celular é o que é. Então, você tem que agir perante as regras. E a mulher também tem sua regra. Entendeu? Tem marido que vai para o futebol, vai beber, tal, chega a beber, a mulher nem liga. Mas tem mulher que liga. Então, a gente tem que dançar conforme a murga. Sabe o que é murga? A gente é meio doido da cabeça. Tem uma pessoa que, por exemplo, vive no mundo capitalista, quer ser comunista, vive no mundo comunista, quer ser capitalista. Você tem que entrar no sistema. O que é que pode fazer? Entendeu? Deixa eu ver mais aqui. Os comentários aqui também, pastor, minha casa não gosta de entrar de sapato. Tem casas que não gostam de entrar de sapato. Então, cada casa tem sua lei. A Bíblia não fala que cada sacerdote tem sua lei? Você vai para uma igreja, aí você vai com brinco, batom, ou o pastor, olha, coisa de satanás, irmão, a irmã é muito vaidosa. Aí vai para outra igreja, você com brinco, batom, o pastor, ô, irmão, está tão bonita que batom bonito, vermelho, e esse brinco? Que legal, está bonita, viu? Senta aí, minha irmã, glória a Deus. Então, cada um tem sua lei. Entendeu? Isso é com Deus também. Cristo falou, mudou o sacerdote, muda a lei. Quem está me entendendo? Senhor não, 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 não. Senhor não, também tem sua lei. Senhor não, é meu gatinho. Ele tem o seu abílio. É, é. É, se você está num sistema, você tem que entrar na regra do sistema. É o jeito. Não dá para você viver dentro do sistema reclamando. No caso desse irmão aí da concessionária, a concessionária não aceita celular. É o chefe, é o dono que manda. É o velho da cabeça branca. Então, entra, deixa o celularzinho ali, avisa a mulher, se quiser conversar uma coisa muito rápida, liga para o escritório. Talvez o dono não gostou porque viu os empregados conversando, batendo papo, falando com as namoradas, tirando selfies, nudes. Então, ele disse não. Então, vai da cabeça dele. Quem pode, manda. Quem não pode, obedece. Quem tem juízo, obedece. Na verdade, você entra na polícia, você tem que entrar na regra da polícia. Entendeu? Vai falar mal do capitão, vai falar mal do coronel, eles vão te ferrar. Eles vão te ferrar. Então, assim, se você não pode mudar o sistema, se adapta a ele. Né? Aí, a Bíblia me diz aqui, o sábio, ele aceita os mandamentos, as regras. Mas o insensato de lábios fica transtornado. Ave Maria! Ave Maria! O cara chegou para mim e disse, eu não posso sair, que minha mulher fica ligando para mim. Eu digo, para que casou? Para que casou? Aí ele falou, ah, pastor, que é isso? Sim. Eu sei que liga, ligar demais é chato, mas para que casou? Casou mesmo, tem dona, ela liga, onde é que você está? É. Só eu que não sou assim. Eu saio e volto a hora que eu quero. E ninguém liga para mim! Oh, ha, 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 ha! Oh, caba macho! Viz Maria! Ó, quem anda em sinceridade, anda seguro, então, ande sincero. Mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Então, o cara vai errando, ele vai ficando famoso no erro. Entendeu? Ande na sinceridade. Procure. Ninguém é perfeito, tá? Ninguém é perfeito, ninguém é totalmente certo, mas procure ser o mais sincero possível. Entendeu? É. O que acena com os olhos causadores e o tolo de lábios ficará transtornado. O que acena com os olhos que existiam naquela época sinais de olho. Hoje também tem, né? Você conversando, fazia. É. Mas aqueles sinais de olho era, assim, um tipo, vou pegar você. Olha, é um otário. Era um sinal. O que acena com os olhos causadores. Então, ele está preparando para pegar você e o tolo de lábios ficará transtornado. Aquele que fala muita besteira vai viver transtornado. O que fala? Caga pela boca. Deus, me ajuda a falar, a falar coisas boas. E não precisa falar tudo. Você não precisa contar a sua vida toda. Tem as pessoas. Tem as pessoas. Existem no mundo pessoas e pessoas. Tem pessoas. Tem pessoas que podem saber da sua vida e outros não. Então, a gente conversa demais. Diz quanto é que ganha, conta, fala, blá, 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 blá. A gente conta tudo, velho. Até o que faz e deixa de fazer. Então, a Bíblia diz que quem faz isso é tolo e fica transtornado. Quem fala o que quer escuta o que não quer. A boca do justo é a fonte de vida. Então, o justo, ele procura gerar vida. Está entendendo? Aí, você vê uma mulher justa. Aí, lá vem você com uma filha. Aí, a mulher justa olha e diz, que menina bonita. Quando crescer, vai ser uma linda mulher. Olha, ela é linda demais. Ela, vida. Aí, você pega uma tola. Aí, lá vem você com a filha. Aí, ela olha e diz, é, nos dias desses que as meninas estão virando um rabo. Que lá, sei não. Essa menina dele tem um jeitinho. Olha, você está me entendendo? Hã? Então, assim, a boca do justo, ele sempre pede para a coisa boa. Mas, a violência cobre a boca do perverso. O perverso só fala em violência. Vai cascar, véi. O perverso só fala em violência, em destruição. É. O ódio excita contenda. Mas, o amor cobre os pecados. Então, o ódio excita contenda. Ele vai catucando para ter briga. Mas, o amor, ele cobre os pecados. Você está me entendendo? É. A mulher viu o marido vendo a revista de Neganua e aí, ela sai espalhando para todo canto que ela é um safado, um cachorro, tal. É o ódio que está no coração dela. Mas, a outra diz, se corrige, rapaz. E fica ali e resolve com ele. Então, o amor encobriu essa falta dele. um filho erra. O pai tenta consertar sem espalhar fatos. Mas, o ódio, está vendo? Isso é uma desgraça. Isso é uma miséria. Isso é contendo para todo mundo. Você está me entendendo? Então, o ódio excita contenda, briga. Mas, o amor, ah, teu marido é bruto, rapaz, mas é teu marido. Calma. Tenta jogar água. Mas, o ódio joga gasolina. Isso não presta não. Deixa esse homem. Olha, nos lábios do entendido se acha sabedoria. Mas, a vara é para as costas do tolo. Então, na boca do sábio, há sabedoria. Ele sempre conta alguma coisa boa que te edifica. Mas, a vara, ela existe para as costas do tolo. Então, quem for tolo vai levar a vara. Tome vara! Tome, tome! se você e eu for tolo, é vara nas costas da gente. Não pense que é só outras pessoas, não. A gente sempre, as coisas ruins é os outros, as coisas boas é nossa. Sim, se eu for sábio, sai palavras de sabedoria na minha boca. Se eu for tolo, pfff, 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 vara nas costas, véi. Então, muita gente levando vara. Eita! É pá! Pá! É Deus, é Deus, não é porque você foi tola. Pá! Pá! Mas, tá aqui, na Bíblia. Hã? É! E a vara é pesada, véi. É! Nos lábios do entendido, a sabedoria. É! Mas a vara, pras costas do tolo, do falto em entendimento. O sábio, o entesouro, a sabedoria. Então, o sábio, ele sai catando uma frase, sai catando uma coisa de sabido, de sabedoria, mas a boca do tolo, é a sua, é, mas o tolo, a boca do tolo, o aproxima da ruína. Então, o tolo vai falando merda, besteira, merda, besteira, vai magoando todo mundo, depois o tolo morre na solidão, é a ruína do tolo. Entendeu? Hum? É a mesma coisa você falar de um parente, você fala de uma pessoa, fala do patrão, o patrão sabe, bota você pra fora. Ei, não tem o que falar não, fica calado. você tá me entendendo? Então, a própria boca do tolo, é a sua ruína, é o seu abismo, ele vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. É como o empregado que entrega a fiscalização ao patrão. Você acha que o patrão não vai saber não? Vai. Vai. Vai chegar alguém, ligou do meu celular, o patrão. O quê? É só questão de tempo. A Bíblia diz, não falem mal do rei, o rei vai saber, e ele vai vir. Você acha que o rei vai deixar você, catucando ele com o varacuda? Então, assim, a boca pode ser a própria ruína da pessoa. A pessoa diz, se afaste de mim, vá embora, fique longe, aí depois tá sozinha. Afaste de mim meu pai, afaste de mim minha mãe, afaste de mim esse cara, afaste de mim... Depois a pessoa diz, mas por que eu estou em céu? Porque você mandou ir embora. Você mandou afastar. Esqueceu, foi. A boca tem poder. Entendeu? A mulher diz, pastor, eu mandei tanto meu marido ir embora que ele foi embora. E agora? E agora? Vamos tentar trazer ele de volta. Aí o pastor mandou ele ir embora. Eu disse que ele era safado, disse tanta coisa. E ele foi embora mesmo. Tá vendo? Hã? Palavras tem poder. Então a boca do tolo é a sua própria ruína. A coisa mais dramática que eu vi foi uma mulher que ela amava muito o esposo. Mas ela gostava, ela disse que sentia uma coceirinha pra brigar com ele. Então ela chamava ele de feio, de gordo, disso, daquilo, e não funcionava. Passava a semana sem beijar ele e não funcionava. Mas um dia, ela brigando, ela disse que o treco-treco dele era pequeno. Aí o cara olhou pra ela e disse o quê? é e não me satisfaz. É? É. Funcionou. Legal. Quando ela foi pro trabalho, quando ela chegou em casa, a casa tava vazia. Era pra ser o contrário, né? A mulher não vai embora, né? O cara foi embora. Foi pra casa da mãe. Aí ela se desesperou, ela se desesperou, e ele cortou a rede social, ela ligou pra mãe, a mãe, não ligue mais pra nós. Foi um ódio tão grande, gente, tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguia. Ela tentava falar com ele no trabalho, ela tentava de tudo. Ela ligou pra mim, ela disse, eu faço a bincumba, eu quebro uma cumba, eu faço qualquer coisa. Ele sentiu o peso. Ela mexeu com tudo, disse que ele era gordo, disse que ele era baixo, disse que ele era feio, que era ignorante, mas não funcionava. Ele tava ali, quietinho. Mas ela mexeu num lugar muito sensível, né? Então, ela frustrou ele, ela frustrou ele, sabe de um jeito que os meses que eu acompanhei ela, ela não conseguia nenhum contato com ele, ele cortou tudo, 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 tudo. Até ficar na frente do trabalho dele, ela ficou pra falar com ele, ele não parou o carro, foi embora. Então, é uma coisa assim, e ela pediu perdão, pediu de joelho, procurou, foi na igreja, ela não mudou de igreja, ou seja, ele riscou ela do mapa. E outra coisa, ele não respondeu. Ele fez, valeu. É, então assim, foi uma pancada que ela, ela tava batendo, mas não achava em lugar, então a boca dela foi o abismo dela, ela disse, mentira, pastor, não, o que eu falei é mentira, foi o satanás na minha boca, eu gosto dele, eu acho ele legal, não é pequeno, ele me satisfaz, é mentira do demônio, eu disse, sim, mas quem tem que perceber, não é eu, é ele, né? É, e aí não deu certo não, não voltou não, tá? É, então assim, ela também não me procurou mais, foi uma coisa muito grave, eu fiquei doidinho, senhor, quebra isso, o que será que foi? Não foi macumba, não foi feitiço, foi a boca da pessoa, ela tá errada, mas quem é que não erra, né? Todos nós erram, né? Todo mundo erramou, todo mundo vai errar, porém, tenha cuidado, que alguns erros são fatais, alguns erros tem a segunda chance, ou terceira chance, mas tem outros, só basta fazer uma vez, entendeu? É, aí é pronto, agora ela procura um grande, né, e seja feliz, então assim, cuidado com a boca, isso acontece muito com o homem, e acontece com a mulher também, né? É, então ela tem que ver, a boca da pessoa é o abismo, é a mesma coisa do crente, que trabalhava pro católico, aí o crente ficava dizendo que o católico era filho do diabo, não sei o que lá, porque tinha santo, respeita a religião do cara, velho, hã? Você vai se operar com um médico que é espírita, você vai criticar a religião dele, não tem nada a ver uma coisa com outra, aí o babão correu, contou pro chefe, o chefe chamou ele no escritório, você me diz que eu sou filho do diabo? Não, porque todo aquele que adora não sei o que lá, eu não adoro isso aí, eu não sou filho do diabo, não, eu sou seu chefe, eu estou despedindo você agora, pronto, não, mas eu tenho cinco meninos, aí o chefe disse, você devia ter pensado no menino antes de falar merda, então cuidado gente, o diabo, ele queria adoração, ele queria uma palavra, ele queria que Jesus Cristo se ajoelhasse, uma palavra é suficiente, às vezes, para tornar a vida da pessoa no inferno, uma palavra, palavras são flechas, como nós erramos em muitas palavras, na hora da raiva a gente solta os cachorros mesmo, às vezes a gente solta os cachorros e dá certo, mas cuidado, para não soltar demais, tá? É, eu também já vi gente, que não dá certo com ninguém, porque todo mundo que se aproxima dela, ela diz, vai embora, suma, sai de perto de mim, é um negócio que tem na mente, vai morrer só, vai morrer sozinha, porque ela afasta todo mundo, basta um olhar, basta um treco-treco, sai de perto de mim, suma, e a pessoa, não é, entendeu? É, cuidado, porque às vezes aquilo que a gente deseja, pode acontecer, e às vezes o que a gente deseja é uma otarice, e olha o que a Bíblia diz aqui, a boca do tolo, se a gente for tolo, a gente se lasca, né, é o seu próprio abismo, não precisa de outro abismo, é só deixar ele falar, o sábio tesoura a sabedoria, mas a boca do tolo, é a sua ruína, os bens do rico são a cidade forte, a pobreza dos pobres, é a sua ruína, é, a obra do justo conduz a vida, o fruto do perverso ao pecado, então, o justo, ele faz as coisas, ele leva a pessoa para a vida, para viver, para desfrutar, o fruto do justo é só o pecado, ele quer só a lasqueira, o caminho para a vida, é aquele que, guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão, comete o erro, então o caminho para a vida, é você guardar a instrução, você tem que fazer as coisas, com a instrução, tem gente que pensa, que já nasceu sabibido, a instrução é de Deus, eu conheço gente, que se converteu, menos de um ano, já quer ser pastor, mandar em pastor, e rebolar, é, ele acha que já nasceu aprendido, tem cara que, foi colocado pastor, pastor pela mãe, e quer já ser pastor, mais do que todo mundo, anda com a cara em, é, eu repreendo todos os pastores, a instrução, a instrução é tudo, guarda a instrução, isso na fé, é, é, no trabalho, procura instrução, você não nasceu aprendido, as mulheres tem que aprender, com as mulheres mais velhas, sabidas, os homens tem que aprender, com os homens mais velhos, sabidos, não procure idiotas, para aprender, procure pessoas, sábias, para que elas digam, alguma coisa, para você, procure instruído, procure ser instruída, às vezes a gente faz besteira, porque a gente é noviço, às vezes a gente é besteira, numa briga, numa confusão, a gente faz uma besteira, porque a gente não é bem instruído, você está me entendendo? então procure instrução, porque é o caminho de vida, o caminho de vida é a instrução, a Bíblia fala, você andar instruído, bem, é caminho de vida, mas o perverso, quer só o pecado, ele quer só se lascar, entendeu? ouvir quem for sábio, ouvir a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, a vida é muito cheia de coisas, às vezes uma instruçãozinha, entendeu? um treco, trecozinho, é a salvação da lavoura, sim, é, eu fui num lugar, tinha muita areia, aí atolei, os quatro pneus, atolei os quatro pneus, no meio do nada, dentro de uma areia, eu e a família toda, aí eu fiquei, eita, aí eu me lembrei de um amigo meu, rapaz, uma vez eu me atolei na praia, eu sequei os quatro pneus, agora não seca todo não, deixa com 10 libras, 12 libras, aí sai, aí eu, peraí, desça aí, aí estava no meio da mata, uma parte de areia, afundou os quatro pneus, e o carro não era quatro por quatro, era um coça, encostou logo a barriga, né? É, então eu, aí eu até me lembrei, para você secar o pneu, você tem que contar até 50, um, dois, três, até 50, aí fui nos quatro, aí o pneu ficou, aí eu entrei no carro, botei a primeira, não saiu não, aí eu me lembrei também da instrução, se não sair na primeira, sai na ré, eu digo, opa, botei a ré, o bicho saiu, deixou o para-choque, mas saiu, então, olha meu Deus, a instrução me livrou do buraco, eu não saí nunca, estava no meio de uma mata atlântica, eu ia dormir ali com a mulher e os filhos, quer dizer, uma instrução, o cara disse, seca o pneu, agora para você secar o pneu, você conta até 50, deixar com 12 libras, não pode deixar menos não, não o pneu sai da roda, aí, você chega a 12 libras, mais ou menos, você conta até 50, você vê que está muito duro, aí até 60, muito duro, até 70, vai contando assim, um, dois, três, aí você, tenta sair no carro, se não sair para frente, você bota ré, aí a tração, a tração é mais forte, bota ré, o carro pula para trás, foi exatamente, olha, eu fiquei no meio de uma mata, no Goiás, que eu fiquei assim, não tinha casa, não tinha nada, quilômetros, quilômetros, e eu entrei em uma rua errada, aí foi fechando, fechando, entrando na mata, quando já tem um partido de areia, de um rio, aí afundou, então a instrução te livra do abismo, aquela dica que o cara diz, assim, desse jeito, entendeu? guarda as dicas, isso é na área financeira, isso é na área, quando a pessoa diz, o mestre me ensinou, cave mais poço do que jardim, cave mais poço do que jardim, a gente só quer jardim, só quer jardim, mais poço do que jardim, então isso é dica, dica, na área emocional também, na área emocional, a mulher noviça, não sabe lidar com o homem, aí vem aquela mais velha, homem é assim, o cara também não sabe lidar com a mulher, na hora da TPM, aí chega o mais velho, cuidado, tu corre, meta carreira, blá 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 blá, aí então, aquelas instruções, né, é, vai te ajudar, eu te desejo pastor, eu desejo dar uma oferta para o senhor, olha, olha o pix aí, olha, muito obrigado, viu, Jesus te abençoe, te ilumine, estamos precisando mesmo, manda tá, é joilsondeassis, arroba, gmail.com, tem aqui na descrição do vídeo, então, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é o insensato, então, se alguém te conta uma coisa errada de alguém, não repassa, o último é o patrão, o último é o dono, então, alguém fala, ó, fulana, ó, psst, hã? Olha, olha, então, aqui, ó, o que encobre o ódio tem lábios falsos, o cara tá odiando, oi, meu amor, oi, meu irmão querido, ah, ele tá com ódio no coração, ele tá se fazendo, tá entendendo? O livro, ele transcende, essa é a parte mecânica, até o 15, é a parte mecânica, do primeiro até o 10, a sabedoria transcende, a sabedoria fala, que nem fosse uma mulher, do 10 até o 15, é a parte mecânica, que é aquela parte da instrução, então, se o cara encobre o ódio, ele é falso, porque o cara que não é falso, que ele tá com raiva, ele mostra que tá com raiva, entendeu? e quem divulga a má fama é burro, é insensato, você vai divulgar a má fama de alguém, pra quê? Um moído que houve na família, você conta, o cara vem na tua casa saber, cada um com seu moído, cada um cuida da sua vida, então, na multidão das palavras, não falta pecado, então, a pessoa falar demais, tem hora que o cara tá falando, tudo bem, mas falar demais, sempre o cabo escorrega, e fala besteira, mas o que modera os lábios, é sábio, o que controla, os seus lábios, é sábio, Então assim, você deve moderar os lábios, fala muito não, tá? Cuidado, nós, às vezes, falamos demais, às vezes, a gente tá com vontade de falhar, 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 mas cuidado, demais não, na multidão das palavras, não falta o pecado, que acaba pecando, mas o que modera os seus lábios, é sábio, prata escolhida, é a língua do justo, coração perverso, é de nenhum valor, então o coração, o coração do perverso, não tem valor, ele não te ama, ele não gosta de você, ele quer defender você, isso pode ser qualquer um, ele não tem sentimento, ele não tem valor, o coração do perverso, não tem sentimento, não tem valor, não reconhece suas qualidades, então, pra que você vai valorizá-lo? o lábio do justo, apacenta a muitos, mas o tolo, morre pela, falta de entendimento, então, o justo, o justo, é aquela pessoa que a gente quer ser, aquela pessoa correta, ela apacenta as pessoas, ela, ela diz, rapaz, preste atenção, tá, assim, tá, e pá, telha, pá, pá, mas o tolo, eles morrem, pelo seu próprio entendimento, eles começam a fazer coisa da cabeça deles, e acabam sendo destruídos, a benção do Senhor, é quem enriquece, então, é a benção de Deus que te enriquece, e não traz dores, a benção de Deus é que te enriquece, a pessoa diz, não, só enriquece quem rouba, não, quem é abençoado enriquece sim, de vários tipos de riquezas, mas é a benção de Deus que enriquece, a verdadeira riqueza vem de Deus, e não acrescenta dores, para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido, é ter sabedoria, então, tem gente que acha, que pichar um prédio, é divertimento, como é que o cara sobe num prédio, de dez andares para pichar, é um desordeiro, é um tolo, como é que você acha, que pichar uma calçada, matar um gato na pedrada, isso é divertimento, o tolo acha que isso é divertido, mas o sábio, o entendido, ele tem prazer na sabedoria, aquele que é perverso, teme, aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele, mas o desejo do justo, será concedido, então, o perverso deseja para os outros, vai ter nele, ele não deseja o mal dos outros, vai ter o mal nele, mas o justo, será concedido os desejos, com o passar do tempo, assim, desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo, então, o justo um dia vai, passar, como vinagre para os dentes, e como fumaça para os olhos, assim, é um preguiçoso para aqueles que o mandam, então, meu amigo, como vinagre na boca, ardendo, e como fumaça nos olhos, ardendo, é um preguiçoso, os caras, bora rapaz, bora, bora rapaz, bora, se mexe no robô, te carrega rapaz, é, estou indo, é, então, o temor do Senhor, aumenta os dias, então, o temor do Senhor, veja aí nos vídeos anteriores, o que é o temor ao Senhor? É a pessoa odiar, a injustiça e o mal, o temor do Senhor, aumenta os seus dias, quer viver mais? Tema Deus, Odeia o mal, e ame o bem, os perversos, é, os perversos, terão, os anos de vida, abreviados, a esperança do justo, é alegria, mas a expectação do perverso, perecerá, o caminho do Senhor, é fortaleza para os retos, mas a ruína, para os que praticam iniquidade, o justo, jamais será abalado, mas o perverso, não habitarão a terra, a boca do justo, jorra sabedoria, mas a língua do perverso, será cortada, o lábio do justo, sobem, o justo, sabem o que agrada, mas a boca dos tolos, do perverso, é só perversidade, os caras que é só, lasqueira, e é? É, vem Maria, agora vamos para o 11, bora, abra sua bíblia aí, no versículo 11, balança enganosa, é abominação para o Senhor, mas o peso justo, é o seu prazer, quando Deus fala em balança enganosa, fala nos nossos negócios, e também nos nossos comportamentos, não podemos agir com dois pesos, e duas medidas, geralmente tem muita gente, que age assim, né? aquele cara fala, como é o nome dele, ele diz assim, a lei para os inimigos, e os favores para os amigos, como é o nome dele, aquele cara, ele fala, a lei para os inimigos, e os favores para os amigos, como é o nome dele, é aquele cara da, mas Deus não é assim, Deus diz, você tem que andar correto, é o conselho de Deus, se o conselho de Deus for mal, mas não é, o conselho de Deus é bom, aqui, balança enganosa e abominação, eu me lembro que antigamente, tinha muito balança enganosa, será que hoje tem? tem uns veios que botavam um imã, debaixo da balança, foi Maquiavel, exato, foi Maquiavel que disse, obrigado, Maquiavel, ele, é o pai da puíca errada, eu acho que a puíca dele, não é muito certa não, e aí, a Maquiavel, ele fala isso, lei para os inimigos, e favores para os amigos, é, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, sim, e vindo a soberba, virá também a afronta, mais humilde está a sabedoria, a soberba, ela gera afronta, você está falando isso comigo, você sabe quem eu sou, o cara soberbo, então a soberba é uma afronta, mas a humildade é algo de Deus, seja humilde, úmido, é, úmido, é, seja úmido, foi o que houve aqui com a laiva, falei Maquiavel, foi, caiu, oxe, mesmo arinha, é, então assim, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria, veja aí como é que está a situação, né, você falou, aí a laiva já sente o peso, né, é, aos amigos tudo, aos inimigos, o rigor da lei, exato, exato, é quem concorda com ele, né, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que a gente tem que agir, né, de nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte, então a justiça de Deus livra da morte, a justiça do sincero endireitará o seu caminho, o próprio caminho do sincero é endireitado pela justiça dele, mas o perverso, pela sua falsidade cairá, a própria falsidade vai derrubar o perverso, a justiça dos vitoriosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos, morrendo o perverso, perece sua esperança, e acaba sua expectação de riqueza, então o perverso que a Bíblia fala aqui, ele espera, né, é, a esperança dele é enquanto ele está vivo, depois que ele vai debaixo da terra, acabou-se, mas a Bíblia fala que a esperança do justo, ela não se acaba aqui, ela tem deuso, tem deuso? é, então o justo, ele pensa em Deus, né, é, deixa eu ver mais aqui, o justo será libertado da angústia, o ímpio, vem o ímpio para o seu lugar, então Deus tira o justo da angústia e coloca o ímpio, o hipócrita com a sua boca destrói o seu próximo, mas o justo será libertado pelo conhecimento, o hipócrita, ele destrói os outros por besteira, coa um mosquito, e se engole um camelo, é o hipócrita, a principal característica do hipócrita é esse, é buscar pelo em ovo, então ele vai buscar um pelo no ovo, para te destruir, ele vai falar dos teus erros, ele fazendo o pior, entendeu? o hipócrita é a principal, pode escrever aí, a principal característica do hipócrita é engolir camelos e se engasgar com mosquito, no bem do justo exato a cidade, e aparecendo o ímpio, e perecendo o ímpio a júbilo, então quando o justo reina, há alegria, e quando o ímpio vai embora, há também alegria, pela benção dos homens, de bem, da cidade, exaltada, então aquela cidade que tem muitos homens trabalhadores, é exaltada, mas pela boca do perverso é derrubada, então o perverso vai derrubando seus próprios lugares, sua própria cidade, o perverso, o perverso, ele, nada presta para ele, ele fala mal do Brasil, ele fala mal da sogra, ele fala mal da mulher, ele fala mal dele mesmo, ele fala mal de todo mundo, nada presta para o perverso, você está entendendo? Nada presta, se está produzindo demais, o perverso dele está em muita produção, se está trabalhando, se está trabalhando demais, se não está, ou quantas pessoas não conheciam assim, reclamava porque não tem emprego, depois que não arrumou emprego, reclama porque tem emprego, acaba sofrendo acidentes, geralmente sofrem acidentes, aí reclama porque está aposentado, que não faz mais nada, então ele vai morrer reclamando, o perverso é assim, parece que nada satisfaz, aí está produzindo demais, é muita produção, tem muita gente ganhando dinheiro, o perverso é de coração, é uma coisa do coração, é, pela bênção dos homens de bem, da cidade se exalta, a cidade se exalta, quando os homens de bem trabalham, produz, mas pela boca do perverso é derrubada, aquilo presta, aquilo não presta para nada não, o que despreza seu próximo, carece de entendimento, mas o homem entendido, se mantém calado, o próximo é aquele que socorre, veja aí no nosso canal, o próximo não é aquele que te pede esmola, o próximo é aquele que te ajuda, é, dá uma olhada aí no canal, quem é meu próximo, Joilson de Assis, dá uma olhada por favor, o próximo não é aquela pessoa que você tem que ajudar, o próximo é quem tem ajuda, quem é teu próximo, é tua mulher, é teus filhos, é teu marido, é alguém que te faz o bem, então o cara faz o mal, aqui te faz o bem, então é a pessoa que despreza o próximo, na nossa mente o próximo é aquele que recebe a sua esmola, que recebe a sexta-baca, veja aí no nosso canal que o próximo não é, o próximo é quem ajudou o cara caído, quem é o próximo? quem ajudou, não é o cara que ajudou, a gente pensa assim, que é aquele que precisa de ajuda, que é o seu próximo, não, o próximo do cara caído, é quem ajudou ele a se levantar, Cristo falou, então, aquele que te ajuda, é teu próximo, você vai desprezar quem te ajuda, velho, você vai desprezar tua mãe, vai desprezar teu pai, vai desprezar as pessoas que te ajudam, não tem jeito que é assim, então é um tolo, é um tolo, olha, o que despreza seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado, então, mesmo aquela pessoa que te ajudou, tem um defeito, tem uma falha, não despreze ele não, a mulher fez de tudo, tirou o cara da lama, e o cara reclamava tanto dela, falava tanto mal dela, sabe qual era o defeito dela? fumar um cigarro, quem era o próximo dele, era ela, ela tirou ele da lama, ela sustenta ele, ela faz tudo, só que ela fumou um cigarro, quem é o próximo dele? quem é o próximo dele? ela, ela que levantou ele da lama, mas ela tem um vício de cigarro, entendeu? então, meu amigo, é uma tolice muito grande, você falar do seu marido, porque faz a feira, você falar da sua mulher, porque tem cheiro de cebola, você falar dos seus filhos, que gostam tanto de você, você falar do seu pai, que mantém tudo, falar da sua mãe, que limpa tua bunda, é um tolo, é uma tola, e quantos tolos tem entre nós, quanto mais a pessoa trabalha, mas não presta, a pessoa faz de tudo, e não presta para nada, essa pessoa é um ingrato, é um tolo, ele não está valorizando o seu próximo, a mulher bonita é aquela outra, é aquela da televisão, a mulher bonita é aquela que, que dá as coisas para você mulher, é, o homem bonito é aquele dos peitão, que vive na academia, o homem bonito é aquele que cuida de você, e faz tua feira, porque a gente só valoriza o que é dos outros, é o seu próximo, é aquele que te ajuda, não é aquele que você ajuda, é aquele que te ajuda, a pessoa te tirou da lama, te fez de tudo, e você ainda caga na cabeça dele, eu vi um pastor tirando um irmão, tirou o irmão da lama, das drogas, deu o custo de teologia para ele, fez o casamento dele, ele pagou o casamento dele, quando ele cresceu, ele tomou a igreja do pastor, olha aí, isso é cagar no próximo, o próximo dele é o pastor, que ajudou ele, nós damos valor, é quem nada faz para nós, tem gente que não está nem aí para nós, e a gente fica cheirando, o buraco do sovaco, e sovaco tem buraco, é? é, mas às vezes, pessoas que fazem as coisas para nós, a gente não dá valor nenhum, manda se danar, e ainda acha defeito, para falar mal, quantas mulheres eu conheço, que sustentam a casa, e o homem é, ela não presta, ela não serve, ela não serve para nada, após sai, vai trabalhar, vai viver tua vida, às vezes a mulher fica criticando o marido, porque o marido não sei o que lá, após vai viver tua vida, então nós criticamos muito o nosso próximo, nós temos uma ideia errada de próximo, próximo é aquele que te ajuda, velho, quem é que faz a feira, quem é que te ajuda, hã? é, às vezes, somos muito ingratos, mas muito mesmo, sabe o que é muito? é a gente com a boca cheia, com o RB cheio, e falando mal, blá 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 blá, porque a humanidade é assim, mas a Bíblia fala que, quem despreza o seu próximo é tolo, a gente tem uma ideia errada de próximo, o próximo é aquele cara que está pedindo esmola, lá no sinal, não, você pensa que o próximo é aquele que está pedindo esmola, é? quem é teu próximo? é aquele que o pneu furou e ele foi te ajudar, é aquele parente que te emprestou o dinheiro, é aquele cara que foi o serviço fiado, é aquele obreiro que te baba, é, entendeu como é a coisa? nós somos assim até na religião, as vezes como pastor, nós erramos muito, tem muitos irmãos que são babões da gente, e a gente não está nem aí para eles, damos valor àqueles que não, chega só na hora do culto para nos assistir, e rapaz, meu irmão, o próximo é aquele que está com você, que está na guerra com você, isso acontece muito na Ica, na Puica, é, o cara trabalha tanto para um deputado, governadores, e aí trabalha, trabalha que nem um condenado, aí quando o bicho ganha, vira o bichão, engrossa a voz, ah, 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 fique longe, ah, eu conheço um que chegou para a mulher desporta, quem que você quiser ir, a mulher não conheceu ninguém, botou todo mundo dela, e os bichinhos que babaram tanto, fica aí chupando dele, é, né, hum, é na política, é no amor, é, é no amor, às vezes ninguém, mulher nenhuma te quer, aparece uma te quer, e você fica, isso é uma condenada, é, às vezes a mulher não tem homem nenhum, o homem não quer, ela passa pelada, o homem não olha, é, a cachorra passa, o homem olha, ela passa, o homem não olha, aí aparece um cara, ei, eu não entendi, ela não cai, aí esse cara não presta, esse cara não condena, esse cara solta pum, aí isso é, desprezar o próximo, é desprezar seu pai, porque seu pai ficou velho, desprezar sua mãe, porque está doente, isso é atitude de tolo, quem quiser ser tolo, por favor, seja, mas, nós desprezamos muito velho, mas muito, muito mesmo, desprezamos o patrão da gente, então fique sem patrão, desprezamos a mulher que, que dá as coisas para nós, dá as coisas, dá, dá sopa, dá café, dá moze, ah, está entendendo, bonito é aquela bichona, que vai para a academia, com a garrafinha d'água de lado, com aquela roupa colante, mostrando as beiras, e é, é, e é para a vizinha, que fica em casa, limpando o banheiro, e fazendo o teu ovo, é, aquele não presta não, aquele é uma condenada, e é, é, isso é desprezar o próximo, as suas ideias, e as minhas ideias de próximo, tem que mudar, o próximo é meu pai, o próximo é minha mãe, que me socorre, o próximo é aquele, que me socorre, o próximo é aquele, que está comigo na guerra, mas esquecemos, de quem está na guerra, né, esquecemos, o cara vai para a guerra, leva bala, leva tudo, depois você nem se lembra, dessa pessoa, é, ô general, sim, aquele soldado, que foi para a guerra com o senhor, que levou uma bala na bunda, está aí fora, querendo falar com o senhor, não, eu estou falando com o comandante aqui, da guerra, eu não quero falar com ele não, é, é, porque ele queria, apertar sua mão, porque ele está muito doente, ele está com medo de morrer, não, depois eu falo com ele, olha, o próximo não é esse bichão, que veio de outro país, o próximo é aquele pobre, daquele soldado, que ajudou você a ganhar a guerra, é, coronel, ele está aí fora, é aquele soldado, que ele diz que o senhor lembra dele, que quando o cara deu um tiro no senhor, ele passou na frente, o tiro pegou na bunda, ah, eu estou lembrado dele, ele diz que quer apertar só a sua mão, que ele está com medo de morrer, que ele já está velho, depois eu falo com ele, eu estou falando aqui com, o desembargador da Baixa da Égua, da Baixa da Égua de cima, e tem outro desembargador da Baixa da Égua de baixo, e tem aquele daquele país lascado, miserável, que vive de cesta básica, e aquele outro ali, eu não falo, depois eu falo com ele, é, porque ele insiste, general, depois eu falo com esse condenado, ah, peste, não é, misera, é, o próximo do general, não é o desembargador da Baixa da Égua, nem de cima, nem de baixo, o próximo do general, é aquele que foi para a guerra com ele, mas o general não está nem aí para isso, nem aí, e o pobre dizia, porque está dando infecção na minha bunda, que eu levei o tiro, aí, eu queria falhar com ele, porque se eu morrer, né, o pobre, coitado, querendo babar, né, e o general, não, eu acabei de me encontrar com aquele presidente, naquele país, que é pobre, e todo mundo só vive de sexta abaca, e ele diz que dá de sexta abaca para todo mundo, eu estou me encontrando com, o general da Baixa da Égua de cima, e o congressista da Baixa da Égua de baixo, eu vou falar com esse cara, só que general lindo, maravilhoso, gostoso, o teu próximo não é esses caras não, o teu próximo é aquele soldado, velho babão, que limpava, limpava até as tuas calças, não, nós temos uma ideia errada, o próximo é aquele que te socorreu, você foi assaltado, foi roubado, foi violentado, passou o sacerdote, o sacerdote não ligou, passou o levita, passou o pastor da igreja, o padre, o esprita, nada, 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 nada te socorreu, aí veio aquela irmã, viu você bebo, mijado, cagado, e levou para casa, e aí, ela não presta, ela é ruim, diabo de mulher, ela é a tua próxima, ela é, a tua ajudadora, e se você desprezar, você, é tolo, quem ajuda o Brasil, é o próximo do Brasil, você tem que valorizar, quem te ajuda, nós, criticamos quem ajuda, é, ah, meu pai é muito bruto, o pai de fulano é tão legal, o pai de ciclamento, vai ser filho dele, mesmo bruto, ele te dá as coisas, mesmo bruta, ela é tua mulher, e aí, vamos embora, viver a vida, nós somos inteiramente, nós pensamos assim, o próximo é aquele que eu dou, não, o próximo é aquele que te ajuda, aquele que vai para a guerra com você, entendeu, é, é, aquele que aguenta teu espelho, é, então, veja aí, quem é o meu próximo, e a Bíblia é bem clara aqui, que o próximo, né, quem despreza o próximo é o tolo, é um tolo, quem despreza o seu próximo, carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado, hum, o mexeriqueiro é o fuxiqueiro, revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém em oculto, olha aí, para as irmãzinhas da igreja que gostam de fuxique, ó, o mexeriqueiro, ele quer revelar segredo, mas o cara que é sábio, que é fiel, ele quer manter as coisas em panos quentos ali, para não feder, entendeu, mantém em oculto, não havendo sábios conselheiros, ou sábios conselhos, o povo cai, na multidão dos conselhos, a segurança, então, conselho, gente, é muito importante, a turma não quer saber de conselho, de a sua realidade, então vai no giro da venta, vê se dá certo, a turma hoje é contra qualquer conselho, lá vem, lá vem a resenha, a Bíblia fala, para a gente escutar o conselho, aí, sabe como é que a pessoa quebra o conselho hoje? não é a minha realidade, é a tua realidade, o tolo faz isso, está entendendo? Assim, ninguém deve aconselhar ninguém, hum? É, então, assim, havendo sábios conselhos, o povo cai, se não houver sábios conselhos, o povo vai cair, mas na multidão do conselho, há sabedoria, de certo, sofrerá severamente, aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que evita a finança, é, entrará seguro, então cuidado com esse negócio de empréstimo, emprestar cartão para gente que você não conhece, é muito perigoso, cuidado, sofrerá, então você, para ajudar alguém, tem que ser uma coisa de Deus, e uma pessoa que você confie, a mulher graciosa, guarda honra, como os violentos guardam riqueza, então a mulher, graciosa, ela guarda a honra dela, como os violentos guardam riqueza, é, a mulher, é, quando está namorando, parece um lutador de karate, e aí o cara, ela guarda a honra, e é, é, a mulher, a mulher guarda a honra, sabia? é, é, a mulher é quem se, é, a mulher cheia de graça, ela guarda a honra, é, é como os violentos guardam o seu tesouro, olha que os violentos, ela é brava, o que rapaz? é, quer passar a mão aonde rapaz? a Maria, o homem bom cuida bem de si mesmo, olha, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica até o seu próprio corpo, tem gente que é cruel até com o seu próprio corpo, véi, é, o ímpio faz a obra falsa, mas para que semeia a justiça, será galadão fiel, o ímpio faz uma obra falsa, é, faz um asfalto de um dedo, pinta o asfalto de que foi asfalto, é, é, mas para que semeia a justiça, haverá prêmio, é, e vamos fazer um asfalto, passa só o piche assim com o pincel, eita, bilhões de dólares, o ímpio ele falsifica as coisas, mas o justo, ele, a justiça dele vai ser premiada, com a justiça, como a justiça caminha para a vida, assim segue o mal, vai para a sua morte, então quem caminha atrás da justiça, segue a vida, quem caminha para o mal, vai para a morte, abominação para o Senhor, são os perversos de coração, mas os de caminho sincero, são seus, abominação ao Senhor, são os perversos de coração, mas os de caminho sincero, são os seus deleites, então Deus abomina, o caminho do perverso, aquele cara que é ruim de coração, mas o caminho do sincero, Deus se deleita, veja que aí não tem religião, você pode ser de qualquer religião, e ser sincero, assim que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas somente do justo será liberto, aliás, ainda que se junte as mãos, o mal não ficará impune, se juntou, não foi? Vai ficar impune? Vai ficar não, mas a semente do justo será liberta, ou libertada, o mal às vezes se a junta, a Bíblia está aí, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição, olha, então também tem jeito que não tem limite, é, então a descrição que a Bíblia fala aqui, é a mulher que não tem compostura, entendeu? Então ela é bonita, mas é uma joia no focinho de uma porca, porque ela é toda doidada da vida, o desejo do justo é tão somente para o bem, então o justo ele pensa o bem, você quer ser justo, então tem que pensar para o bem, o justo é um estado de espírito, se você faz uma coisa que cabe à justiça, então você será justo, o desejo do justo é tão somente para o bem, ele quer o bem de todo mundo, mas a esperança do ímpio é criar contrariedade, então o ímpio é criar contrariedade, faca nilza, é, ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua própria perca, então a pessoa distribui, a pessoa que é bom, ela, Deus dá, Deus acrescenta, mas o que o cara recolhe mais do que é para recolher, é para a sua própria perca, a alma enganosa, a alma generosa, prosperará, e aquele que atende também será atendido, está na Bíblia, é, a alma generosa prosperará, e aquele que atende, será atendido, é a lei da semeadura, aos que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que vende, o que cedo busca o bem, busca o favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá, então você achará o que você busca, aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas o justo reverdecerão como a folhagem, o que perturba a sua casa, herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração, então, o que perturba a sua casa, colherá o vento, temos que ter cuidado para não perturbar a nossa própria casa, quando fala a nossa própria casa, é esposa, filhos, você faça o melhor para os seus filhos, um dia um deles, ou eles todos irão reconhecer, mas aquela pessoa que fica perturbando a sua casa, seu pai, seu avô, sua mãe, acaba com ele no vento, ou seja, nada, entendeu? É, e o tolo servirá ao sábio de coração, então o tolo será servo do sábio de coração, olha, é, o fruto do justo é a árvore de vida, o que ganha a alma, sábio é, eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e pecador, lembre-se, que o justo recebe a sua retribuição em vida, o justo e o ímpio também, então, eu acredito muito nisso, então, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amanhã iremos para o 12, 13 e o 14, tá bom? O que você aprendeu hoje? Escreva aí, escrevido, escreva escrevido, menino, essa eu não conheço, narcisista não tem sentimento, ele tem alvo, pessoas são degraus para ele, sim, narcisista não tem sentimento por ninguém, só tem por ele mesmo, é, a Bíblia nos assusta quando não cumprimos a palavra, Cristina, tal, se fosse terreno, eu queria saber o que vocês aprenderam, né? O que você aprendeu? Escreva escrevido, tá? Então, campanha da sabedoria, Deus, dá-nos sabedoria, Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, lembre-se, a sabedoria é um espírito, essa parte agora de 10, 9, 10, 11, não, 10, 11, são a parte mais mecânica do comportamento, a parte anterior é uma parte metafísica, onde a sabedoria fala que é um espírito, que ela gera metáforas, né? Você vai ver que o livro de provérbio é muito cheio de coisas maravilhosas, né? E eu aprendi que devemos dar valor ao nosso próximo, gostei, obrigado, Lili, Obrigado, o nosso próximo, gente, às vezes tem defeito, sabe? É, mas aí é próximo, o que que faz alguém ser meu próximo? É que, de alguma forma, quando alguém me ajuda, ou alguém ajuda você, de alguma forma, entendeu? Até uma palavra amiga, a mulher chegou para mim e disse, pastor, eu amo tanto fulana, e é, é, que é uma veinha, ela brigou com o marido, tapa com o meu, aí ela pediu divórcio, aí foi falar com a velhinha, vem e disse, oh, isso passa, mas, mas as ing, manda, deixa a ing para lá, a ing não vai fazer tua feira, não, é, 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 isso passa, vai perder um homem desse, tu também não deu de volta, a velhinha deu um mimo de conselho a ela, ela voltou ali que nem um cachorro, tal, ele também de um lado e outro, estão casados, aí ela ama essa velhinha até os dias de hoje, está entendendo? A velhinha pode dizer, é, aquilo é um desgraça, miséria, é, não, calma, calma que a coisa aconteceu, vamos esperar que a coisa vai esfriar, isso passa, né, hoje ela vive muito bem, né, então assim, a velhinha impediu dela destruir tudo, entendeu, então a velha, a velhinha ali foi a próxima dela, se fosse uma velha burra, a cava conhece esse, esse cava, entrega na ing, vai lá velho, é Maria, Maria, entrega Maria Penha, entendeu, é, então, né, quem foi o próximo dessa mulher? O próximo foi, calma, calma, e vamos ver aí, o que vai, calma, isso é babado, calma, tal, e aí ela jogou água, tá entendendo, quem é teu próximo é aquele que empresta o ombro pra chorar, aquele que te dá o socorro quando pode, quer ver que tá doido pra socorrer, mas não pode, né, é, às vezes damos valor pra quem não está nem aí pra nós, sim, é, você já viu aquele negócio, você tá fazendo qualquer coisa, não aparece ninguém pra ajudar, é muito difícil aparecer, é quando você faz, e aparece mesmo de jeito pra pitacar, devia ser assim, devia ser assado, você devia ter feito assim, né, é, então, assim, o próximo é aquela pessoa que te ajuda, nem que seja com o ombro, pra você chorar, uma palavra, né, é, então, você quer ser próximo de outra pessoa, ajude quando você puder, né, é, o livro de provérbios 10 e 11, não mostra essa parte mecânica, por que eu falo mecânica, porque a metafísica é 9, 8, 7, essa parte mecânica é a parte do comportamento, está aí pra nós nos corrigir, ninguém é totalmente sábio, e ninguém é totalmente tolo, então temos que nos corrigir, a Bíblia existe como um espelho, pra nós se olhar, e corrigir alguma coisa que a gente tem que corrigir, entendeu, é, aí vem, agora você vai ver o 12, o 13, justo, tolo, tolo, justo, ímpio, ele vai falando, se você faz a coisa do ímpio, você é ímpio, se você faz as coisas do tolo, você é tolo, se você faz as coisas do justo, o justo não é impecável, o justo é um estado de espírito, ou seja, será que eu estou sendo justo? O justo é um estado de espírito, de equilíbrio, quem que está me entendendo gente? Coloca aí pra você não esquecer, quando a Bíblia fala justo, não é impecável, inerrável, o justo é quando você se coloca na posição, no estado de espírito, espírito, tem entendendo? Hã? É, então, é, é, quando você, é, tem uma oportunidade de lascar alguém, aí você diz, se fosse comigo, será que era justo? Entendeu? Hã? Então, não, não vou me comportar assim não, vou me comportar desse jeito, quando você faz isso, você entra num estado de espírito chamado justo, porque às vezes a pessoa não compreende o que é justo, a mesma coisa que foi dita aí do próximo, a gente não sabe o que é o próximo, o cara perguntou, quem é o próximo Jesus? Jesus disse quem era o próximo, o próximo é o cara que socorreu, o cara que caiu lá no caminho, então o justo é uma posição, um estado de espírito, não é assim, eu sou justo, fulano é ímpio, não, tá entendendo? Você pode ser crente, pode ser o que for, aí você trabalha numa firma, a firma bota você para fora, aí você já prepara uma lista, para lascar a firma, então você não está sendo justo, você está sendo tola, tá entendendo? Ah, eu quero lascar fulano, vou mostrar o suporte de fulano tudinho, você não está tola, ah, não, espera aí, eu vou sair do jeito que eu entrei, eu soube entrar, e um dia eu vou sair, e saber sair também, aí você está sendo justa, ser justo é um estado de espírito, é uma posição, é um estado de espírito, você pode ser uma mulher justa, pode ser um homem justo, ah, fulano é justo, é impecável, é santo, não, não é isso, não tem nada a ver com santo, não é religião, os crentes dizem, o justo é os crentes, e quem é o ímpio, é o que não é crente, está errado, está errado, quantos crentes eu conheço que é ímpio, entendeu? É, então, assim, fulano é católico, é justo, se crento não é, não é justo não, o justo não tem nada a ver com religião, pode colocar aí, é o que você vai aprender agora, que ninguém nunca falou para você, todo mundo fala do justo, mas não sabe o que é justo, o justo é um estado de espírito, está entendendo? Quando você anda correto, você é justo, quando você anda sem ser correto, você não é justo, o cara chega para o pastor e diz, meu filho está nas drogas, está com dívida de droga, ele tem 14 anos, pode botar ele para trabalhar, para ele pagar as drogas? Aí o pastor diz, rapaz, ele tem 14 anos, é, mas por favor, mas ele não sabe nem trabalhar, ele é tão magrinho, por favor, aí o pastor pega, bota o guri para trabalhar com 14 anos, quando termina a obra, aí o cara que pediu para o pastor, botar o filho de 14 anos, para pagar a dívida de droga, vai atrás dos direitos, aí a lei pega o pastor, creel, aí a mãe faz aquele drama, meu filho parou de estudar, para ir trabalhar para este homem da igreja, isso é justo? Hã? Bem, o acordo foi para ele pagar, e o guri nem estudava, o guri vivia nas drogas, na cocaína, hã? Ele está sendo ímpio, ele pode ser da igreja, aí ele vem com a igreja, vem com a gravata, é só crente, crente do inferno, crente do diabo, porque ele não está sendo justo, o acordo era ajudar o filho dele, que tinha questão de drogas, mas depois ele deu uma ditadinha, uma mulher fez um drama, caiu para trás, meu filho estudava, tão estudioso, sabia falar A, sabia falar B, não estudava, só fazia cheirar, o justo é um estado de espírito, qualquer pessoa pode ser justa, o próximo é um estado de espírito, qualquer pessoa pode ser próxima, viu aí que o sacerdote não quis ser próximo, você viu que Levita não quis ser o próximo, o que foi o próximo? O samaritano, entendeu? É, então assim, o justo não é crente, católico, evangélico, o justo é aquele que anda, é, bem, nosso acordo não foi assim, então vai ser desse jeito, então ele se torna justo, é, nosso acordo foi assim, mas não foi no papel, né, então, então, então você está sendo ímpio, e está sendo tolo, você está entendendo? Hã? A mulher brigou com o marido, então vamos resolver a questão, tal, não, vou botar no zap, aí o marido é botado para fora, é desempregado, passa fome, o casamento todo se acaba, então, ela foi o que ali? Tola, ela acabou com ela mesma, ela disse, eu vou destruir ele agora, ah, esse negocinho aqui no meu oi, foi a mão dele, ele bateu nele, aí a zingue entra, o patrão entra de rua, depois todo mundo passando fome, né, é, mas eu quero ele, quer, se ele for besta, ele quer, ela foi tola, então, tolo, justo, próximo, é um estado de espírito, não é um estado de religião, eu sou crente, então sou justo, não, é um estado de espírito, que pode se manifestar em qualquer pessoa, a menina engravidou, de um problema que ela teve, indo para a igreja, o cara pegou ela lá no meio do mato, e ela engravidou, aí a mãe disse, tenha o guri, e me dê para eu criar como fosse seu irmão, as outras disseram, tira, porque não acaba safado, fulano, tido, tem que oferecer o dinheiro, cito até que tudo, a mãe dela disse, traga para o sítio, que eu crio como meu filho, hoje é um presbítero da igreja, hoje é um homem de Deus, bem casado, essa mãe foi sábia, ou foi tola? Ela foi sábia demais, ela disse, a criança não tem culpa, do pai ser ruim, traga a criança que eu crio, hoje a criança é um homem, e hoje a criança pensa que a mãe é a irmã dele, então, essa senhora do sítio, ela foi justa, e quando ela disse, a criança não tem culpa, do pai ser ruim, então, qualquer pessoa pode ser justo, e qualquer pessoa pode ser ímpio, e qualquer pessoa pode ser tola, independente da religião, e do credo que fala, porque é aquele negócio, não, espera aí, foi feito assim, então, a justiça, o justo que a Bíblia fala, é um estado de espírito, de sabedoria, o ímpio, é um estado de espírito, de ruindade, tem gente que é ruim de espírito, tem gente que é ruim, se você der ouro a ele, ele mata você, então, esse é o ímpio, e o tolo, é aquele que é burro, de natureza, você diz, você faz assim, assim, e faz, então, quando você pensar assim, eu quero ser justo, não é ser crente, não é ser católico, não é ser nada, é você, incorporar o estado de justiça, e de serenidade, e de sabedoria, entendeu? Hã? então, que Deus nos dê sabedoria, ela foi justa, não é pastor, com a criança, foi, foi, eu conheci, tanto a mãe, e quanto a avó, ela disse, a criança não tem nada a ver, tenha a criança, e me dê, aí as amigas, não, tira, 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 não, a Zing, tira, 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 é filha de um cabra safado, aí a velhinha, lá do sítio, lá dentro das brenhas, disse, não, pode trazer para cá, que eu crio, porque a criança não tem nada a ver, com a atitude dos pais, então ela foi, ó, ela foi uma ministra, ela foi uma poderosa, ela julgou certinho, e aí, hoje, ele é presbítero da igreja, tem filhos, tem mulher, é uma vida maravilhosa que ele tem, ainda prega a palavra, e ele nem sabe o que aconteceu com ele, porque ele pensa que é irmão da mãe, olha, que maravilha, é essa a atitude que Deus quer que você tenha, nós temos na nossa vida, várias situações, onde nós podemos incorporar, o estado de justiça, de tolice, de burrice, ou de impiedade, é o seu coração que decide, e assim, aí estão as regras, primeiro, vem a parte metafísica, é, é, provérbios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, vem a parte metafísica, 7, 8, 9, metafísica, agora vem a parte, a parte de comportamento, que você deve, eu também, fazer, para tentarmos, sermos justos, dá-nos sabedoria, Senhor, diga comigo, me dá sabedoria, você aprendeu hoje, sobre o próximo, quem é o próximo, e você aprendeu hoje, quem é o justo, o justo quem é? é aquele que incorpora, a justiça e a sabedoria, e age, conforme, o bom ciso, dá-nos sabedoria, Senhor, que ela é metafísica, dá-nos sabedoria, escreve, tuas leis, no nosso coração, porque o caminho da sabedoria, é um caminho de delícia, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, diga, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, diga amém, próximo é quem cuida de nós, Jesus tem um estado de espírito, gostei, Campai, hum, muito bom, todos digam amém, chapéu, amém. amém,